Música Cerca de 220 alunos de 73 escolas públicas do ensino médio participaram da 15ª edição do Ciência e Arte nas Férias, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp. O projeto conta com palestras e oficinas em diversas áreas do conhecimento, como artes, ciências humanas, ciências exatas e da terra, ciências biológicas, da saúde e tecnologia. Foi oficinas bem variadas para eles abrirem os horizontes deles, conhecendo de vários institutos um pouco. No Instituto de Artes, por exemplo, eles pintaram cerâmicas para saber como é feito o processo de produção de cerâmicas. Na Faculdade de Educação Física, eles fizeram atividades voltadas para deficientes físicos, para entender como o esporte pode ser praticado pelas pessoas. No Museu de Ciências, eles conheceram as exposições que estão expostas lá também, orientadas pelos mediadores do museu. O ambiente universitário é uma novidade para muitos alunos, como para Fernando Oliveira, que teve o primeiro contato com o esgrima em uma das oficinas. No começo, eles fizeram uma atividade de aquecimento, todo mundo junto lá. Aí tinha algumas coisas no chão, fizemos várias atividades para aquecer. E depois ele explicou como funcionava o exercício, o esporte. Foi a primeira vez que eu tive contato. Cara, achei bem bacana mesmo, de verdade. Tipo, todas as armas e tal, como funciona o campeonato e tudo. Em Educação Física, eu gostei também por causa dos esportes para olímpicos. Por causa que a gente viu mais ou menos como que as pessoas que têm alguma deficiência passam por esses esportes. E foi bem legal, bem divertido. Por exemplo, agora a gente estava numa palestra falando sobre alimentos, o tanto que vai de açúcar, por exemplo, na Coca-Cola. É muito açúcar que vai numa Coca-Cola. Então, várias coisas muito interessantes que tem. O objetivo do projeto é despertar desde cedo o interesse dos jovens pela pesquisa científica e atividades artísticas. Foi um mês, assim, excepcional. A gente teve várias experiências. As oficinas de quarta-feira foram em diferentes áreas. Fez a gente poder ter uma noção de todas as áreas, porque muita gente caiu em onde não queria, né? E com as oficinas a gente conseguiu conhecer as outras faculdades. Eu fiquei na FCM, foi uma experiência maravilhosa. Os laboratórios, as pessoas, todas foram educadas, assim, todos preparados. Não teve desordem, foi tudo com decência. E o CAF me ajudou tanto no meu crescimento como pessoa e tanto no meu crescimento com os estudos. Foi uma experiência maravilhosa. E aí E aí